Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do TJ para participar desse evento, a pessoa da Keiton, que nos convidou, e dizer que vai ser, queria pedir também a entrada da polícia judiciária para garantir que eu fique aqui até o final da apresentação, porque o rapaz já levantou ali 10 minutos que estão faltando, e eu vou me comprometer aqui de não tornar muito cansativo, apesar do que pediram que eu trouxe acesso para vocês, é que, de fato, a vida organizacional sustentável é possível. E é um tema bastante complexo, não foi ontem que nós começamos com essas iniciativas, algumas nós já conseguimos ter êxito em alguns temas sustentáveis dentro do FNDE, e em outras situações nós estamos batalhando e tentando descobrir como fazer isso da melhor forma possível. Mas eu queria, antes de mais nada, perguntar o seguinte, daqui, dessa plateia toda, quem acredita no PLS dentro das organizações, levante o braço, por favor. E quem gostaria de acreditar no PLS dentro das organizações? Ótimo. Então, a gente tem chance ainda de chegar do lado de lá. Fiquei muito entusiasmado com essas posições aqui. Agora, o que traz a gente aqui é que a reflexão sobre esse tema, plano de logística sustentável dentro das organizações, ele parte justamente para isso que está aí na chamada, de um planejamento estratégico sobre esse assunto. E, rapidamente, eu vou tentar passar para vocês, apesar de serem muitos slides, mas eles não são cansativos, a gente vai vendo aqui e as coisas vão fluindo aí na apresentação. Não vou usar aqui o corredor do João, porque, pela idade, já não me permite andar em um lugar tão estreito. Mas vamos lá. Partimos da seguinte premissa. Para que nós tivéssemos todo o controle sobre a situação, energia elétrica, infraestrutura, transporte institucional, limpeza, fotovoltaica, papel, água, coleta seletiva, nós temos que ter uma comissão gestora que conseguisse reunir isso e reunir elementos nessa comissão gestora, que desse, de fato, uma consideração para que a gente pudesse tocar isso, tanto com respaldo da administração, como também em respaldo dos servidores da casa. E qual foi o primeiro impacto que nós tivemos? Nos primeiros nomes que apareceram para compor a comissão, o que é que vem sempre? Todos nós sabemos. Aquele servidor que já está afastado há algum tempo, aquele servidor que traz problema ou que não contribui, ou aquele servidor que está afastado aí naquele cantinho. Bota ele lá nessa comissão, que vai ficar lá o tempo, e essa comissão vai rodar, vai rodar, vai rodar. E foi isso que nós recebemos o primeiro impacto. E voltamos para a administração e dissemos, não, a comissão não vai seguir com essa turma. Nós precisamos que a comissão seja composta realmente daquele sujeito responsável pela água. Quem é o cara responsável pela água aqui dentro? É o senhor. Então, é o senhor que vai para a comissão. Quem é o responsável por papel? É o senhor. Então, o senhor passa para dentro da comissão. Quem é o responsável pelo transporte institucional? Esse ninguém sabia. Mas localizamos ele, ele queria se manter meio para dentro da comissão. E aí a comissão conseguiu realmente ser montada com todos aqueles elementos que eram responsáveis pelos assuntos inerentes que estavam aqui. No segundo ponto, o que é que tínhamos que pensar? Como é que nós vamos fazer isso? Se a gente não tiver uma ideia do que a gente quer alcançar, se a gente não tiver uma ideia de como a gente vai fazer para medir isso, e se nós não tivermos uma ideia de como vamos fazer para melhorar essa medida, isso não vai dar resultado. Então, como vocês estão vendo, qualquer planejamento estratégico são as premissas que a gente tinha que observar. Só que dentro da parte da logística. E mexer com uma coisa chamada cultura organizacional. Esse foi o maior desafio. Porque a gente ia mexer com uma coisa que todo mundo, e os senhores também já conhecem, aqui a gente faz assim mesmo. E aqui sempre foi feito assim. E como fazer com que esse que tem essa cultura, dissesse, agora eu quero fazer diferente. E no mínimo, esse que pensa assim, ele tem aproximadamente 32 a 34 anos de tempo de serviço. é o cara da logística, é o cara do almoxarifado, é o cara do transporte, mexe com esse cara. Então, vocês percebam que a dificuldade era das maiores. Nesse contexto, nós chamamos todo esse pessoal. Então, eram os caras responsáveis. E começamos a dizer, pensa aí como é que a gente faz para economizar no transporte. E aí, o primeiro tópico foi o seguinte. A gente tinha que identificar a ação que a gente queria para ele. O seu assunto é transporte institucional, e você agora começa a me indicar qual é a meta de redução do seu transporte institucional. E aí ele disse, não, mas reduzi porque eu atendo todo mundo, e não tenho problema nenhum. Falei, ótimo. Nós não queremos o problema, mas queremos reduzir. Então, a sua situação aqui é como você vai reduzir, sem me trazer problema. Porque a gente tinha uma preocupação com o serviço oferecido ao usuário. O serviço tinha que ser o melhor possível. Nisso aqui, na classificação dessa identificação, você vai dizer o que você vai fazer. A meta que vai consistir em o que você quer, o tempo que você vai fazer isso, o período que você vai avaliar isso, e qual o percentual de redução que você vai apontar para nós. E isso aí foi feito com todos. Papel, água, luz, transporte, almoço tarifado, com toda a equipe que compui a comissão gestora. O segundo ponto foi justamente a gente vincular isso. Se era uma ação sustentável, ou seja, se a gente teria que alterar o processo de trabalho que a gente já fazia para trazer algum resultado, ou se a gente era só uma questão de racionalização. Vamos usar melhor, vamos colaborar, vamos fazer com mais amor, vamos tentar trazer o servidor para esse nosso lado e mostrar para ele que é necessário fazer isso, porque o problema da água está batendo na porta de cada um. E aí foi esse sentido que a gente passou para eles. O que você vai fazer? O terceiro passo aqui seria o detalhamento dessa implantação. Você vai fazer isso como? Conta aí. Primeiro você vai pedir isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Escreve tudinho para a gente detalhado. Anota tudo direitinho. Tem que pedir, tem que ter recurso, tem que ter gente, você precisa de suporte específico, você precisa de algum sistema específico para isso, como é que você pretende fazer isso? E aí a gente foi descrevendo passo a passo essa situação. Depois a gente tinha o cronograma de execução. Então eu quero saber quem é que vai fazer isso. Aquilo que você ali disse que vai implementar, quem é o cara que vai fazer aquilo ali? Em quanto tempo ele vai fazer aquilo ali? E isso que ele vai fazer representa que percentual dessa ação que a gente está implementando. Porque daqui a seis meses eu quero o resultado disso. Aí foi a primeira vez que ele ouviu que nós queríamos isso em seis meses. Bom, nesse sentido, e continuando com toda a iniciativa de fazer com que ele pensasse sobre o assunto dele, a gente pediu que ele fizesse a descrição dessas metas e prazos. Ou seja, essa pessoa vai fazer, esse primeiro, essa primeira, no cronograma de execução, esse primeiro assunto ele vai fazer e isso corresponde a 30% da meta. Então nos dois primeiros meses a gente vai avaliar isso. Nos próximos dois, outros meses é mais tantos por cento da meta. E no final ele resulta no indicativo que a gente tinha apresentado lá de redução e fechando o ciclo nesse sentido. finalmente teria o percentual de execução, onde ele aferiria se aquilo que ele tinha se comprometido, ele trouxe e conseguiu aferir. Esses seis meses, a gente apontou para ele, mas bimestralmente esse acompanhamento é feito por todo o grupo de gestão. Então a gente não chama só o responsável, o coordenador do grupo de gestão para conversar com ele. É todo o grupo de gestão, um falando para o outro o que está alcançando. E o que nós começamos a perceber? Que aquele que não conseguia alcançar se sentia desconfortável. Ele começava a ficar incomodado com isso. Por que os outros conseguem ou não? E aí ele começou a perceber que nesse sentido ele tinha que tomar algumas providências para poder alcançar. Porque o que não era passível de permissão é que no final dos seis meses ele dissesse, I não deu. O I não deu tem que ser visto antes. Porque se ao final do período o I não deu aparecer, isso vocês vão ver depois como é que nós fazemos, isso é divulgado para a sociedade. E aí quando nós contamos no final para ele que o I não deu vai para a sociedade, ele ficou mais apavorado ainda. Então não é o responsável pelo transporte? Se é o responsável, tem que cuidar. Bom, nesse sentido o que nós fizemos? Publicamos na intranet e na internet o plano de gestão de logística sustentável. Então ele trazia material de consumo, papel de impressão, copos descartáveis, cartusco para impressão, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, deslocamento pessoal, compras e contratações, onde o João que está aqui foi um dos grandes parceiros que culminou com a resolução no final de 2014, publicou a resolução 20 para a questão das compras. Bom, isso aqui aponta ali, aquele indicador da prática sustentável, onde a pessoa vai, as ações, elas têm o objetivo de construção de um novo modelo, mudar a cultura institucional para isso. Então todas elas, vocês verem que aqui tem esse indicador, está vendo? Ou então, se ela, se ela é de racionalização, ação que tem como objetivo a melhoria da qualidade do gasto público e contínua primazia na gestão dos processos. Isso aqui fica disponível tanto na intranet como na internet. Em seguida, nós criamos essas chancelas. Essas chancelas, no início, foram uma grande confusão, porque como é que a gente disponibilizaria para a sociedade que nós tínhamos metas não concluídas? Mas era a única forma de a gente saber que a gente tinha que tomar alguma providência e mostrar que tinha transparência e tinha credibilidade no trabalho que a gente estava fazendo. Nesse contexto, quando a gente começou a pensar o que publicar na intranet e na internet para que a sociedade tivesse acesso, a gente pensou no formulário, que seria esse formulário onde tinha uma análise e comentários sobre o desempenho. Então, esse aqui de copos descartados, vocês veem, quando foi no primeiro período, que foi em junho de 2013, a meta não havia sido concluída. Não tínhamos conseguido reduzir o consumo de copos descartados. E isso aqui foi para a intranet. E para a internet, dessa forma, com a chancela. O grupo que cuidava disso, que era o grupo Tom Charifado, claro, logo pulou. Falei, mas isso vai assim mesmo, desse jeito? Falei, vai desse jeito, lá para dentro. E aí vocês façam o seguinte, coloque aqui embaixo na recomendação de caminhamento o que vocês vão fazer para o próximo período, que é daqui a seis meses. E a turma correu, e logo no segundo período, que já foi aqui, no finalzinho de 2013, eles já tinham concluído a meta da redução do uso de copos descartáveis e receberam a chancela de meta concluída. O importante nisso aqui é mostrar que, conforme a gente foi colocando isso para o grupo, o grupo foi se interessando pelo assunto e não mais recebia como uma coisa de poxa, estamos em uma situação difícil, ou isso vai deixar a gente em uma situação complicada. Não. O pessoal começou a querer entender como é que poderia fazer para fazer melhor. Isso que instigou para que eles corressem atrás de resultados mais favoráveis. deixa eu ver aqui, o João, acho que está na frente do negócio aqui. Bom, uma outra coisa que a gente publica e deixa à vista é a questão da evolução dos temas sustentáveis. aqui vocês podem ver que todos os temas estão direcionados e nos períodos que a gente já está referindo, o primeiro foi em 2013, o outro finalzinho em 2013, em maio de 2014, terceiro período de junho de 2014, a novembro de 2014, chama a atenção aqui, não para dificultar, mas no caso compras e contratações, que era a ação do João, essa aqui foi uma que arduamente batalhada. e naquilo que não dependia mais do João para que o processo andasse, lá na recomendação ele apontava. O processo se encontra na área tal, esperando a deliberação. O processo se encontra com a equipe tal, esperando a deliberação. E a equipe tal que estava com o processo se espantou. Olha, vocês estão disponibilizando o que a gente está comprando. Então, corre e tira o processo de lá. Corre e tira o processo de lá, porque a sociedade tem que saber o quanto tempo está levando esse processo lá. E se o João tem que publicar uma resolução para comprar melhor e de maneira sustentável, a parte dele ele já fez, agora cabe a vocês. E aí agora, felizmente, no próximo período que será publicado agora, no meado de junho, a etapa de compra e descontratação vai receber a Santela de meta superada. Então, isso aqui é para vocês verem o acompanhamento que a gente vai fazendo e que alguns aqui, a maioria já estava com meta parcialmente superada e foram recuperando, recuperando, recuperando. E nós temos problema. A água e esgoto ainda é problema. Ainda não conseguimos ainda uma solução para a água e esgoto, mas estamos batalhando. Então, isso aqui fica à vista. E uma coisa que é muito interessante, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que tudo isso, todo esse trabalho é feito em uma única folha de papel. Aquele círculo que estava lá, com todos aqueles passos, está nessa folha aqui, frente e verso. É só sentar, pensar e escrever com a equipe responsável pelo assunto. Não adianta pegar iluminado. Tem que ser realmente quem é responsável pelo assunto para poder colocar aqui no papel e ele defender essa ideia. Ele tem que se sentir participante disso. E a gente também, a gente cria aqui, todas essas ações, esses temas sustentáveis, eles estão instruídos em processos administrativos. Então, tudo o que acontece é colocado dentro dos autos. Porque a qualquer momento, qualquer órgão de controle, que chegar e querer saber, mas como é que vocês conseguiram alcançar isso? A gente tem como mostrar. E por que não está alcançando? Temos também. E tentaram fazer o quê? Está escrito aqui dentro. Além de estar disponibilizado no site, como mostrei para vocês. Aqui, a questão da coleta seletiva. A gente faz, as campanhas são feitas para ver se conseguimos atrair a atenção dos servidores, para que eles percebam o quanto eles estão colaborando. E a cada coleta que nós fazemos, e com os números que a gente vai conseguindo arrecatar em termos de material reciclado, que a gente trabalha com as cooperativas, e o material que a gente, por exemplo, de pilhas que a gente arrecada, a gente vai divulgando isso para o servidor. E essa questão das pilhas, a gente não atende só ao servidor, não. Os outros prédios que estão na redondeza do FNDE, sabendo da caixa de coleta, eles vão lá e também depositam o material lá. Então, isso que é interessante. A gente já percebeu vários prédios ali, e eles levando as pilhas para descartarem lá. Na questão do deslocamento de pessoal, nós conseguimos fazer a ideia, e a sensibilização, isso aqui foi o mais difícil, porque havia um certo... O uso do carro é um negócio muito complicado. Você tirar as pessoas daquele conforto, eu quero um carro agora, e agora eu quero o carro. Isso é um problema sério. fazer com que o servidor entenda que o senhor pode ter o carro, pedir o carro de forma planejada, me ajuda que eu faça uma utilização mais racional desse veículo, às vezes para o mesmo lugar, ou para itinerários próximos, isso aí foi uma batalha muito difícil. E nós conseguimos. Nós conseguimos, já reduzimos a frota, reduzimos a quilometragem percorrida, reduzimos o custo, e agora já estamos, além do último contrato que nós fizemos, já estamos reduzindo por mais três carros. Vamos reduzir mais três carros nisso aí, porque se verificou que não havia essa necessidade. E detalhe, nós temos um sistema que afere o nível de satisfação do usuário dos serviços que a logística oferece. E esses serviços que a gente oferece, tem um nível de satisfação de 85%. Então, quando o servidor pede um carro, e ele é levado, ao final do trajeto, um técnico liga e pergunta, o motorista estava lá no lugar que o senhor queria, o motorista trafegou com o senhor com certa segurança, o trajeto era o que o senhor precisava, o senhor chegou na hora, tudo isso é ferido. Então, apesar de a gente ter reduzido os carros, a gente não deixou cair a qualidade do serviço que a gente atendia. O usuário não pode ser prejudicado em detrimento dessa economicidade que a gente está conseguindo obter. Aqui foi a questão da emissão do CO2, foi a grande chamada que nós fizemos, e as campanhas que a gente faz para poder atrair os servidores. Então, a gente tenta usar de forma bem atenciosa, para ver a responsabilidade social e ambiental, contamos com você, e a gente vai passando esses dados para eles também. Na questão do deslocamento pessoal, essa aqui foi a queda que a gente conseguiu, em termos de consumo. Aqui você vê que tinha uma oscilação aqui, que é uma coisa louca, a gente foi conseguindo, e aqui a gente já está nessa parte. material de consumo, papel de impressão, esse aqui foi um bem bacana também, bem interessante, porque imprimir coisa nos ambientes das organizações é um negócio infernal. Tem de tudo, tem de tudo. E a gente conseguiu o apoio dos próprios servidores que se encontravam na área de reprografia, porque não tinha como a gente estar lá, nem como o responsável da reprografia estar lá. Então, a gente contou com os servidores dali para oferecerem outras opções de uso. Então, chegavam a preços processos enormes, eu queria que eu tirasse cópia desse processo todo. Aí o pessoal começou, olha, eu posso fazer o seguinte, tem como um pendrive para o senhor, com todo esse material lá dentro, ou um CD, se eu não preferir. Quando a gente começou a oferecer isso, a gente se espantou, claro, ótimo, nossa, você pode fazer isso? Mas não era eu que estava lá, era o usuário, era o servidor que estava na Xerox, que oferecia isso. E a questão do papel, o frente e o verso. E nós conseguimos aí uma redução, foi em torno de 20% a questão do papel, o consumo de papel na reprografia. E aí está aqui a questão das folhas reduzidas, que a gente agora está nesse patamar aqui, já consegue ter um equilíbrio das folhas reduzidas, logo, ainda há um pico ainda, mas a gente já conseguiu bastante nesse sentido. A questão das canecas sustentáveis. Essa aí foi a maior briga do século nessa história. Cada vez que eu vejo um copo descartável, eu me arrepio todinho. Mas, resultado, quando a gente trouxe as canecas sustentáveis, isso foi uma confusão grande. Isso é um absurdo, eu não vou levantar para lavar a caneca, eu não lavo a caneca na minha casa, vou ter que lavar a caneca aqui, e os coordenadores gerais, aquela coisa toda, e aí nós começamos a conversar com a equipe. Contratamos, compramos as canecas e contratamos dois repentistas. E aí, o que acontece? Repentista é um negócio bom de você ouvir, é um negócio gostoso. E a gente ia para cada andar, aqui o que é transporte escolar? Toca a viola, meu irmão, vai. E o cara começava a falar sobre o transporte escolar e como a caneca sustentável podia contribuir com o transporte escolar. E aí as pessoas sentiam, não, mas a gente realmente faz parte disso. Aqui é o que é? A questão é o que é isso aqui? Repasse de recurso? Vamos lá, caneca e repasse de recurso. E os caras eram ótimos. Não sei como conseguiam fazer isso. E automaticamente distribuímos a caneca para as pessoas. E isso aí, aos poucos, a turma foi se adaptando à caneca. E recentemente aconteceu um lance que eu achei o mais fantástico. Eu fui convidado para uma festinha lá, de aniversário de um colega, e aí o que fiz? Eu fui para a festinha, para cantar o parabéns para o colega. Quando cheguei lá na estação de trabalho dele, todos estavam com as canecas na mão. O único sem caneca era eu. Aí eu corri lá na sala, voltei para pegar a caneca, está aqui, já estou com a minha caneca aqui. Então, o que acontecia isso? Vocês vão ver aqui, olha que coisa louca que é esse trem, gente. Isso aqui é fornecimento de copo descartável. O povo pedia tanto copo descartável que ficava um tempão sem pedir nada, porque havia estoque de copo descartável dentro das unidades administrativas. Então, era o copo descartável que você ia beber água, era o copo descartável que você ia para fazer festa de aniversário. Na época de junho, o copo descartável era uma coisa de louco. Junho e festas juninas era uma coisa de doido. O copo descartável era um negócio de doido. Então, aqui vocês veem agora, nós estamos agora assim, a quantidade de copo descartável, temos. Visitantes, para as pessoas que frequentam o prédio, que acessam o prédio, mas, para o pessoal da casa, todo mundo na caneca. E não estamos mais comprando caneca. Agora, a parte do... Aqui, o lema vai ser esse aqui agora. Canex. Quem tem as canecas vai usar, quem não tem, canexe. Traga a sua caneca. E aí a pessoa vai poder usar do seu bom gosto, da sua caneca florida, a gente tem que mudar isso, gente. E aí nós fizemos uma palestra no pessoal dos Correios, e o pessoal depois mandou e-mail para mim, e falou assim, mas Nelson, como é que tu mediu isso? Realmente, esse troço é mais econômico, que para fabricar o copo, gastar água, e para lavar também gasta. Eu falei, só que eu medi. Eu fui, peguei um copo, botei a bacia, lavei a caneca, gastei 450 ml. E para fazer esse copo, que tem que usar de água, e para resfriar, aquele maquinário todo, é tanta água que você não tem ideia, é muito mais. Essas pesquisas estão aí disponíveis todas na internet. Não é nenhuma novidade que eu estou falando. Mas se gasta muita água. E outra coisa, o meio ambiente agradece. Porque esses copos aí jogados, vocês sabem muito bem o resultado disso. Para confeccionar. Eu nem sabia. Quando eu fui pesquisar, eu vi que para confeccionar, se gasta muita água, porque tem que haver um resfriamento das placas, que fabricam os copos. E eu não... É. É um negócio bem absurdo mesmo. A energia elétrica, nós conseguimos uma redução do consumo mensal da ordem de 20%. Essa redução começou com a equipe que cuida disso, reduzindo algumas lâmpadas nos corredores. Foram reduzidas gradativamente. E uma questão que eu achei muito bacana foi a questão da limpeza à noite. Como é feito? É feito o desligamento das lâmpadas, do todo o prédio. E o grupo todo da faxina vem limpando de dois em dois. Então, não fica o prédio todo acedo, esperando limpar do 15º até o 4º subsolo. Entendeu? Então, vem acendendo só onde está a faxina e toda a equipe da limpeza é concentrada ali. Com isso, você limpa mais rápido e você passa para o outro andar e vai fazendo assim sucessivamente. Então, a redução foi de 20%. Foi muito interessante. Aqui foi a meta concluída do pessoal e a redução que eles conseguiram no consumo de energia. A usina solar fotovoltaica, essa também foi um grande lance aí. E devo dizer que é com grande satisfação que a gente conseguiu instalar isso, como o João falou, num depósito que nós temos aqui no Debra, aqui no setor de abastecimento norte. Uma área de insolação muito grande, uma área que não é tão extensa de células fotovoltaicas. E nós já estamos, desde o dia 1º de maio, entregando energia para a SEB. A SEB. isei. O que é isso?